Ei, Psyu, você quer viajar pra bem longe com a sua imaginação? Quero! Eu quero! Então vem ouvir essa história! Olá! Olha eu aqui pronta de novo pra contar uma história pra você! E eu tô animada porque hoje vou contar a última história da coleção que adoro sobre princesas fortes, corajosas e aventureiras. Hoje é a vez de vocês conhecerem a Aurora, que conseguiu salvar seu amigo de um cruel feitiço feito por uma fada. Fica aqui comigo que já já essa história vai começar! Eu vou te contar uma história agora na atenção Que começa aqui no meio da tua mão, da tua mão, da tua mão, da tua mão A mensagem era clara O reino estava em festa A Aurora cantarolava em alto e bom som Enquanto as fadas madrinhas alimentavam a música com um coro ao fundo A energia era contagiante E a ansiedade tomava conta do ambiente Apesar da colaboração, a Aurora sentia uma pontinha de tristeza Porque havia uma fada madrinha faltando Afinal, eram seis reinos mágicos No entanto, todos estavam concentrados até nos mínimos detalhes Porque se tratava de um evento único O príncipe completaria mais um ano de vida E desta vez, seu presente era assumir o reino Tudo parecia perfeito No entanto, a Aurora desceu até o salão E assim que as portas se abriram Lágrimas brotaram de seus olhos O príncipe estava radiante ao lado de todos os amigos e familiares Mas, de repente, o salão foi tomado por um barulho forte de vidros quebrados O que ninguém sabia é que o convite jamais havia chegado para a última fada Porque o mensageiro, cheio de tarefas Acabou perdendo o envelope no meio do caminho Tomada por raiva, a fada lançou sua maldição O príncipe cairá em um sono profundo que durará cem anos Assim que as palavras terminaram O príncipe fechou os olhos e caiu no chão Imediatamente em volta de seu corpo Começou a crescer uma cerca de espinhos Que a cada minuto ficava mais alta e poderosa Assim que viu seu trabalho concluído A última fada simplesmente desapareceu Assustados, todos olharam uns para os outros Com os olhos arregalados A Aurora, a essa altura, estava de joelhos chorando A Aurora já havia enfrentado muitos perigos diferentes daquele Sabia como ninguém manejar uma espada Apesar das inúmeras aventuras Nunca havia presenciado o encantamento mágico Sabia apenas que a regra era clara A única pessoa que sabia a fórmula para acabar com o feitiço Era a própria fada Sem saber como agir, decidiu convocar ajuda Dias e meses se passaram Bravos guerreiros tentavam, em vão, passar a barreira de espinhos Mas nada acontecia Pelo contrário, a cada golpe de espada A cerca se fechava ainda mais A Aurora não conseguia pensar em mais nada Por um momento se sentiu insegura Esquecendo de toda a bravura que havia dentro dela Sentia saudade de conversar horas e horas com seu melhor amigo Queria de voltas, brincadeiras e o carinho Ao perceberem as dúvidas que surgiam na cabeça da princesa As fadas decidiram se unir e marcar uma reunião Acomodaram a Aurora numa cadeira E ela se pôs a ouvir atentamente cada palavra Juntas começaram a falar Princesa, por que desconfia da sua própria força? Você encarou exércitos e venceu batalhas Trouxe para casa honra e glória Tudo porque confiou nos seus instintos E quando lhe disseram que não podia tal feito Pegou sua coragem e provou que todos estavam errados A princesa não sabia ao certo como reagir Mas decidiu pensar a respeito Começou a lembrar de todos os desafios que passaram até ali Valentia era o que não lhe faltava Pelo contrário, tinha de sobra Aurora saiu pelo reino montada no seu cavalo branco Em busca de uma armadura que lhe servisse Ajustou ela mesma aos detalhes Assim que tudo estava pronto Dirigiu-se novamente ao salão Desta vez sem lágrimas ou incertezas Estava acompanhada da sua velha amiga A coragem Ela sabia que não adiantava cortar os espinhos Por isso buscou outras alternativas Tentou atear fogo na cerca Mas ela permaneceu intacta Jogou uma mistura ácida Que havia pegado na sala de limpeza Mas nada aconteceu Descobriu ser boa de mira Ao acertar uma flecha em cheio Em uma das poucas brechas visíveis Nada Era como se a barreira fosse impenetrável Após esgotar todas as opções Teve uma ideia Sem pensar duas vezes Começou a escalar Mesmo com os joelhos feridos E o corpo cansado Não desistiu E quando o sol começou a se pôr Alcançou o topo da cerca Mas descer não era mais fácil do que subir Portanto tinha que se manter firme e forte Assim que seus pés tocaram o chão A lua já iluminava o piso Todo esforço valer a pena Aurora estava diante do seu melhor amigo Tantos meses haviam se passado Mas apesar de todas as tentativas A magia não se desfez O príncipe continuava num sono profundo em seus braços Ela passou a noite inteira ao seu lado Os passarinhos cantarolavam lá do alto E a claridade entrava pelas brechas A aurora sabia que era hora de partir Tomada pela tristeza Fechou os olhos com força E começou a declarar todo o seu amor fraternal em voz alta Palavra por palavra Sem querer Permitiu que uma única lágrima Pousasse no rosto do seu melhor amigo De repente sentiu algo molhar suas mãos E abriu os olhos rapidamente Nunca havia visto o príncipe chorar Ele finalmente abrir os olhos De alguma forma A pequena lágrima captou as palavras vindas do coração Desfazendo então o feitiço Emocionado Ele abraçou a princesa Ele agradeceu pela linda amizade A aurora lembrou naquele instante O quanto era forte Segura de si E determinada Ao reunir essa força pura e verdadeira Descobriu ser capaz de ultrapassar qualquer barreira De conseguir o que quisesse Mais do que nunca se sentia preparada Para viver seu conto de fadas Recheado de aventuras Com seu melhor amigo de volta Descobriu que a felicidade não dura para sempre Mas que podemos ser felizes sempre que quisermos Gostou da história da aurora? Você viu como ela foi forte e corajosa E conseguiu salvar o amigo dela Depois de tantos homens tentarem não conseguirem? Esse livro chama A Revolução da Aurora De Sebastiana Royer e Natália Lima Ele faz parte de uma coleção Chamada A Revolução das Princesas Um movimento criado pela Plena International Brasil O objetivo dessa coleção É mostrar para você a igualdade de gêneros Ou seja Que meninos e meninas Têm direitos iguais Para saber mais sobre esse projeto É só acessar o link na descrição desse episódio Lá também tem um link Para caso você queira comprar esse livro Para poder ler aí na sua casa Quando quiser As outras histórias Eu já contei aqui no podcast Se você quiser ouvir Pede para alguém procurar aqui para você Ah, e segue a gente lá também Nas redes sociais No Instagram é ArrobaGenteConversa E no Facebook Em CasaGente Nos encontramos então de novo Na próxima semana Com uma história nova aqui para você Até lá Tchau, tchau Esse podcast é apresentado por Toribá Para outros programas Acesse Toribá Comunicação .com.br 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 .com.br